A operação foi desencadeada nesta manhã em Araranguá e Criciúma, pelo Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil. A quadrilha era bem articulada e agia em todo o Estado. Contava, inclusive, com um médico que fraudava laudos médicos. O médico legista do IML de Araranguá, doutora Davi Vaz, teve a prisão decretada por cinco dias. Ele foi indiciado por estelionato e formação de quadrilha. Além do médico, mais três pessoas foram presas em Criciúma. Todos estão sendo encaminhados para a central de polícia da cidade. O delegado que está à frente da operação revela que o golpe é milionário. O médico que fazia parte do esquema recebia mais de 20% do valor sacado. Nós aprendemos uma grande quantidade de documentos, que à vista também das investigações que já estão conosco desde janeiro deste ano, a gente espera conseguir provas contundentes para que a justiça tenha elementos para processar e condenar. Você estima que quantos mil reais já foram fraudados no deprimido? A dedução é que seja um golpe milionário. Tem uns três casos já confirmados, mas os indícios dão conta de que isso já ocorre há alguns anos e os valores são milionários. Só para o pessoal em casa entender, como é que funcionava o esquema médio e ficava com esse dinheiro? De que forma? Na realidade, não é todo acidente de trânsito que resulta na indenização, parte do segundo de privado. Somente aqueles acidentes cujas lesões redundam em debilidade parcial ou total. Essas pessoas, no caso, procuram o DPVAT, apresentam a prova através de laudos médicos e também de exames médicos para obterem a justa indenização. Só que algumas pessoas acabam fraudando exames médicos, acabam fraudando laudos médicos e tentando induzir erro às seguradoras. Isso aconteceu mais de uma vez e a gente espera agora com o depoimento dessas pessoas e com os documentos que nós aprendemos, a gente ter elementos importantes para esclarecer todo o caso. O doutor Davi Vaz não quis falar com nossa equipe. Os advogados de defesa dele vão entrar com um habeas corpus para tentar tirá-lo da cadeia. Uma coletiva de imprensa foi marcada para hoje à tarde no Fórum de Criciúma para dar mais detalhes da operação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto